Telefono Noite e dia Quando ouves que sou eu não dizes nada E desligas sem ouvir A verdade numa frase já cansada Eu te amo com loucura Escrevo cartas que te mando sem resposta Tu não sentes a ternura Deste coração que tanto de ti gosta Amor, amor, amor Deis que me ouvi Amor, amor, amor Só quero ter Amor, amor, amor Olha pra mim Uma só vez Amor, sem teu amor Não sei viver Amor, amor, amor Deis que me ouvi Amor, amor, amor Só quero ter Amor, amor, amor Olha pra mim Uma só vez Amor, sem teu amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Passo o dia No teu bairro Amor, amor Há espera Que tu saias Pra te ver Mas tu foges Não entendo Sofro tanto Por não te conseguir ter Só um beijo Um carinho Qualquer coisa Me faria sentir vivo Todo dia Por ti morro Por saber Que nem pra te falar Eu sinto Amor, amor, amor Deis que me ouvir Amor, amor, amor Só quero ter Amor, amor, amor Olha pra mim Uma só vez Amor Amor, sem teu amor Não sei viver Amor, amor, amor Deis que me ouvir Amor, amor, amor Só quero ter Amor, amor, amor Olha pra mim Uma só vez Amor, amor, amor Amor, amor, amor Não sei viver Amor, amor, amor Deis que me ouvir Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor